Renan, vamos lá. Você acabou de falar que aproximadamente 90 milhões de brasileiros têm a condição de tirar a nacionalidade portuguesa. Algumas pessoas podem querer vir para cá nesse momento, outras não. Mas o porquê que você acha que seria interessante essas pessoas tirarem a nacionalidade portuguesa o quanto antes? Leandro, porque trata-se de investimento para a família, tá? A nacionalidade portuguesa, ela não é um simples passaporte como a nacional italiana, não é um simples passaporte. É uma oportunidade de qualidade de vida. Vamos imaginar que você está enraizado na sua cidade, no seu estado, é isso que você quer para você. Mas você tem filhos, você tem netos. E por que eu friso isso? Porque hoje, vivendo aqui em Portugal, tendo a qualidade de vida que meus filhos têm aqui, eu entendo a amplitude que gera um passaporte estrangeiro, um passaporte europeu para a gente. Os meus filhos, por estarem estudando aqui, eles têm uma possibilidade de amanhã e depois o ensino de Portugal é um dos melhores do mundo, tá? Se não é o que está entre o quinto, terceiro, é alguma coisa assim que todo ano eles ficam revezando, mas não passa do quinto, né? Ou seja, é o quinto lugar, o melhor lugar do mundo para se estudar. Essas crianças que estão estudando aqui, elas têm o quê? Um dos melhores ensinos do mundo. E o que que facilita isso? Amanhã e depois, qualquer lugar, qualquer país, os 27 países da União Europeia, essa pessoa pode ir, o diploma dela é válido, o passaporte dela é válido, na Europa não existe fronteiras. Então, a partir do momento que você... Ah, eu não gosto de Portugal. Ótimo, maravilha. Vamos respeitar a sua decisão. Mas eu adoro a França. Você vai morar na França. Por quê? Porque você é português. Não é porque você é bonita, é porque você é português. Ah, eu gosto da Holanda. Você vai morar lá. Eu quero ir para a Suíça. Você vai. Por quê? Porque você é um cidadão europeu. E não existe fronteira entre os europeus. Existe o quê? A migração em invasão da qualidade de vida. Você pode sair daqui, sendo português, e procurar emprego na Itália, na Grécia, na Bel, ou em qualquer lugar. No Andrés não pode mais. Na Inglaterra não pode mais. É isso aí. Faz esse adendo aí sobre a questão da Inglaterra, porque você sabe como que é a galera. Para o pessoal pegar uma brechinha e já faz o comentário, a crítica nos comentários aí do vídeo. A gente não quer mais eles aqui. A União Europeia decidiu que a gente não vai fazer mais nada para a Inglês ver. Gostou dessa piada? Gostei. Então, a gente não quer mais nada para a Inglês ver. O Inglês não tem que ver mais nada na União Europeia. Agora tem que ver no Reino Unido, nas coisas deles lá. Eles com os problemas deles, eles com o nosso. Que não são poucos. Que não são poucos. Não. Eu acho que foi a pior época da vida deles para eles tomarem uma decisão dessa. E eles tomaram, eles que sejam felizes com a decisão deles e a gente sendo feliz com a nossa. Tá. Renan, olha só. Faz o adendo aí. Nós estávamos conversando e você falou sobre os 90 milhões de pessoas, de brasileiros, que têm possivelmente a possibilidade de tirar nacionalidade. Só que você falou que esse número vai diminuindo. explica o porquê que o número vai diminuindo e o porquê que eu estou falando que tirar a nacionalidade seria o quanto antes. A pessoa acelerar esse processo e ainda tem, independente de, ah, eu vou morar no que vem, eu não vou, mas simplesmente por tirar essa nacionalidade, o porquê que está diminuindo. O que acontece, Leandro? Hoje, a nacionalidade portuguesa, você pode pular uma geração, tá? Com a atual legislação, que você pode pular uma geração. Se você for neto de português, você tem o direito de impedir a sua nacionalidade portuguesa. Vamos abrir um parênteses para ninguém comentar errado. Ah, mas eu sou judeu, cefadita, eu tenho direito. Ótimo. Eu sou descendente de ongolano, é mais do que o neto. Legal. Tudo bem. Mas nós estamos falando, em grosso modo, para a população brasileira. A população brasileira, até o neto, ela consegue pedir a nacionalidade sem comprovar, vim com o Senado. Simplesmente de comprovar que é o neto. Como que eu comprovo isso antes que alguém pergunta? Eu comprovo que eu sou filho do meu pai, o Jorge, e o Jorge é filho do Vicente. Vicente era português, na verdade, Vicente era italiano. Mas o Vicente português me dá o direito de pedir a nacionalidade direto para mim, tá? Posso pedir para o meu pai pedir para mim? É porque o Vicente, ele nasceu em Portugal, mas o pai do Vicente era italiano e deu esse nome de Vicente para ele. Pode ter sido isso. Certeza que foi isso. Então, nesse caso, acontece. Aí, o que vai acontecer? Se eu simplesmente falar, não vou tirar, meu pai já não quis tirar, eu não tirar, eu matei, né? Eu matei junto comigo os meus filhos, a minha esposa, e toda... Por isso que dá um número, você fala, nossa, mas é tudo isso. Porque na minha casa, são cinco pessoas que têm direito a nacional depois que eu atingi. Você entendeu? Então, cada um... Se eu não tirar, são menos cinco. E cada pessoa que tem esse direito, que deixa de ter, vai tirando a vantagem de ter a nacional, e para o quê? Para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu esposo, para os seus filhos, tá? Então, é isso que a gente tem que entender. Por que que vale a pena? Vale a pena para você estudar. Quem é um cidadão europeu tem, paga metade da propina, quando depende da universidade, do que os nacionais de outros países, os nacionais de países terceiros, que é assim que chama-se aqui. Então, posso fazer um intercâmbio, posso empreender, posso morar, posso passear, posso não ter que dar satisfação para ninguém, só pelo simples fato de eu ser um cidadão português. Facilita, porque tem um convênio, está em estudo, está na Assembleia, para os Estados Unidos, igual a Itália, pode ser que a qualquer momento, era para ter, a qualquer momento sair, essa aprovação, então, o passaporte português vai facilitar no visto americano. americano. Então, é tudo isso, são só vantagens, tá? Ah, mas Portugal, gente, não pense em Portugal, porque não existe a fronteira a Portugal, nós estamos falando de um pedaço da União Europeia, você vai ser um cidadão europeu? Tá? Ah, mas eu vou para, fala um país aí, Leandro, legal. Vai lá, França. Vai para a França, ótimo. No meio da pandemia, as fronteiras que não estão fechadas, tá, gente? As fronteiras que estão impedidas de turismo, nós pegamos as nossas coisas, e fomos passar o Natal na França. Por quê? Porque eu sou um cidadão português. Simples assim, peguei, não precisei fazer teste, batei o carimbo, nada. Pegamos nossas coisas, subimos no avião, descemos lá. Curtimos, pegamos o avião e voltamos para cá. Não existe limitação, né, no espaço europeu, para os europeus. Ô, Renan, pegando o gancho aí, nessa questão da nacionalidade, isso foi muito interessante, você falou, também, são coisas que você vai, você vai ouvindo, você vai batendo papo aqui, e vai pegando. Eu não tinha pensado nessa questão que vai diminuindo, né, e também como pode aumentar. Eu pensei em mim e nos meus três filhos, mas, por exemplo, o meu filho depois vai poder passar e por aí vai. Então, isso eu não tinha pensado nisso, independente de eu estar morando aqui ou não. Hoje, esse processo da nacionalidade, com tudo que está acontecendo, ele, ele, aumentou o tempo ou diminuiu o tempo? Essa é uma pergunta muito doida de responder, não sei te dizer qual que é a lógica que tem. Eu sei que existe processos que estão demorando um pouquinho mais, como tem uns que estão saindo muito rápido. Então, assim, eu não consegui ainda ter uma lógica, tá? Se aumentou ou não. Tem casos que a gente está, casos em andamento, vamos supor, que a gente, em uma semana, peticionou e saiu o assento. Tem casos que a gente entra com processo e demora quatro meses, tem casos que é demorando um ano. Então, assim, não tem uma lógica. Às vezes, na mesma família, a gente já teve casos da mesma família de entrar, vou mencionar o nome do Sérgio, fiz a nacionalidade do Sérgio, ele tem duas filhas. Uma filha, rapidinho, acho que três, quatro meses, uma filha maior, teve o assento, foi bonitinho. A pequenininha, a menor, caiu uma exigência de ter que juntar um RG. Então, né, foi a mesma documentação. Então, assim, não existe uma lógica, muito lógica. Então, não dá para te precisar.